Programa Mulher Brasileira Entrevista Hoje, dia 8 de abril, gente, é o Dia Nacional do Braille. Ele é um sistema de escrita e leitura por tato, criado para pessoas com deficiência visual. Esse método foi desenvolvido por Louis Braille, na França, há 194 anos. E continua se adaptando a toda a evolução das letras. Para conversar mais sobre esse assunto, eu falo com a professora do Instituto Benjamin Constant, tão importante, né? Maria da Glória de Souza Almeida. Bom dia, Maria da Glória. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Triana. Eu agradeço separar seu tempinho na sua manhã para falar sobre um tema tão importante, que é o Braille. Eu trabalho ainda com audiolivros e trabalhei com uma professora da ideia do Benjamin Constant sobre audiodescrição também. Eu sinto muito orgulho de fazer vários trabalhos de audiodescrição e de audiolivros justamente para esse público tão especial, né? Conta para a gente. Eu também dei aula para um cego lá no Senac e nem eu fiquei sabendo pelo pai dele, né? Esse aluno tão especial que eu tive. Nem todo cego ou deficiente visual lembra ele. Por que, Maria da Glória? É, Adriana. Está havendo, infelizmente, um movimento que nós até estamos chamando de desbrailização, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque com o avanço da tecnologia, as pessoas estão achando que o Braille se tornou uma coisa obsoleta, uma coisa do passado. Porque hoje, claro que a tecnologia, ela te dá uma agilidade muito grande, é um instrumento de comunicação rápido, é uma forma de você estar dentro da contemporaneidade. Nós sabemos disso tudo. Mas a tecnologia, Adriana, é meio e não é fim. O sistema Braille, para nós cegos, é fim. Porque ele é o nosso sistema de escrita e de leitura. É aquela leitura que a gente chama direta. Você está diretamente com o livro na mão, com o texto na mão, como você está lendo em tinta, tem o livro na mão. É a mesma coisa. Seria a mesma coisa que proibisse você, Adriana. Nunca mais, Adriana, você vai ler um livro de papel. Você vai ter o prazer de ter um livro nas suas mãos. Porque, para mim, a leitura é uma questão até meio ritualística. Você tem nas suas mãos aquele livro que você está quase que numa comunhão, numa simbiose com o autor. Não apenas ouvindo um livro, ou pela internet, ou por qualquer outro instrumento. É importante ter, você falou no audiolivro, claro que é importante ter o audiolivro. Tem que ter opções, né, Maria da Glória? Oi? É, porque eu ia citar, somando isso que você falou, por exemplo, os livros digitais. Existem audiolivros, existem livros digitais. Existe o livro em papel. Eu não abro mão de livro em papel. Exatamente. Então, é tão importante. É muito importante. Se você se sente, não abre mão do livro, por que nós vamos abrir? Qual é a diferença? Eu sempre pergunto. Isso é uma acomodação que causa uma coisa muito ruim, chamada inércia. Então, isso tem que ser cultivado nas crianças. É o que eu costumo dizer, tudo se planta na infância. Com certeza. Se você não leva uma criança pequenininha na pré-escola a entender que ela um dia vai ler através do sistema Braille, porque é o sistema dela natural, eu digo natural, que o resto vem, a reboque disso aí. Como foi, veio para vocês também. Sim. Maria da Glória, me tira uma dúvida. Então, é importante que a gente não perca isso de vista. Mas estamos, infelizmente, perdendo, e com a conivência, infelizmente, das famílias, e com a conivência da própria escola, muitas vezes. É, se eu citar, eu citei o meu aluno, que eu dei aula de locução para ele lá no Senac, e o pai dele me relatou que ele tinha muita dificuldade em, justamente, conseguir lugares e máquinas Braille para escrever, porque ele queria passar os textos para o Braille, e depois ele conseguiu, tudo bem, mas ele me falou também dessa dificuldade. Então, existe uma falta também de investimento em comprar as máquinas. Existe falta de políticas públicas. Impressoras Braille também. E realmente te dêem, assim, nós não temos isenção para nada, entendeu? E os nossos equipamentos são caros. São caros, são caros. O povo brasileiro não tem, às vezes, você sabe muito bem disso. Sim, sim, sim. Às vezes, a criança brasileira não tem dinheiro para comprar um lápis. É. Né? Aí fica com os programas sociais daqui ou daqui lá, para que um caderno, um lápis, seja ofertado a essa criança. Porém, nós, e além de tudo, isso também dificulta. Pois é. Nossos equipamentos são caros, né? Então, mas isso, a gente tem que lutar, Adriana, justamente é para mudar essa questão. Não é? Não é nós nos acomodarmos, é a gente lutar. Exatamente. Porque também, nem todo mundo tem acesso aos computadores. Exatamente. Para dizer que todo mundo tem um computador não é verdade também. É verdade. A gente fica com essa noção de que é comum, né? Eu falo, gente, eu posso falar um pouco da minha experiência, porque eu tive contato, eu não sabia disso. Então, poder falar também, assim, num veículo de comunicação, que eu acho que é importante, né? Que a gente precisa de investimento nisso. Porque eu também trabalhei numa fundação, para uma fundação, que vendia equipamentos para vários tipos de deficiências visuais. E eu vi o custo desses equipamentos. É um custo muito alto. É muito alto. E precisa de ajuda. É muito alto. A ajuda de governo mesmo, né? Então, o que que ocorre? Ocorre que você não equipa, na verdade, você não instrumentaliza, em primeiro lugar, o professor, lamentavelmente, nós temos uma inclusão, que ela é muito mais do papel do que da efetividade. Então, a criança vai para a escola, ela não tem o preparo necessário, né? Porque esse preparo, o que as pessoas não entendem, não sabem, é que o preparo não começa quando a criança começa a ler e escrever. Ele começa antes. Começa do nascimento, Adriana. É a falta, é a carência do sistema público ter a estimulação precoce, ou educação precoce, como queiram, né? Para preparar essa criança, para ela enfrentar depois o ensino fundamental com a maior facilidade. Então, a criança chega à escola com seis, sete anos, absolutamente a maioria defazada, Adriana. É verdade. Depois, aí, claro que a dificuldade é como se fosse, assim, uma coisa que vai juntando a outra e vai formando uma montanha de obstáculos, que depois, para uma pessoa ultrapassar, é muito difícil. Então, está tudo, infelizmente, está tudo errado. É, é triste ver essa realidade. E essa, como é o ensino, ali, daquele ensino básico, está errado. Então, você não tem uma política pública séria. É. Você não tem. Acho que nunca houve, né, Maria da Glória? Nunca houve. Para o público, tanto que a própria lei da audiodescrição já está sendo adiada há mais de 20 anos, e não se resolve isso para vocês, que é tão importante, né? Eu conheço o trabalho também do Benjamin Constant, como é importante... São ferramentas, né? Parece que vira bola de neve, né? As pessoas vão empurrando... São ferramentas, exatamente. Tudo é importante. Tudo é importante. O braile é importante. Porque o braile, vamos dizer, é como se ele fosse, num jogo de futebol, o pontapé inicial. Exatamente, exatamente. Ele é o pontapé inicial. Depois, vão vindo as outras ferramentas. Claro, quem é que pode negar que o livro digital importa? Quem, olha... Na verdade, é um somatório, né? A gente lia, nos audiolivros, dos CDs, das fitas cassete, aliás, que depois viraram CD. E ali, naquela ferramenta, nós estávamos sendo colocados o quê? Na contemporaneidade, nada exclui, nada deve excluir. Nada, nada. E, na verdade, a gente vai ver no nosso dia a dia, a gente sempre fica achando que vai sumir, tal coisa vai sumir. E nunca some, gente. Tudo é soma, na verdade. Não é soma. Não é sumir. É soma, né? É isso. Maria da Glória, eu queria muito agradecer, você esclarecer, porque eu falo por mim, que eu entrei em contato com essa realidade de vocês e vi como é importante a gente divulgar, e mostrar mesmo, a gente precisa. E se a gente puder se unir para pedir, realmente, alguma forma de políticas públicas de um público que é tão importante. Então, muito obrigada por compartilhar conhecimento aqui com a gente, para os ouvintes ficarem sabendo dessa realidade também, que muitas pessoas não sabem. E o braile é importante, sim. Exatamente. A criança tem que ler, sim. Ela tem que escrever, sim. Ela tem que ser o sujeito do seu saber. Ela tem que ser o sujeito que direciona o seu conhecimento. Isso é o que é o mais importante. E só pode acontecer isso se ela realmente tiver um instrumento próprio para isso. Maria da Glória, quer deixar algum contato para a gente? Aqui, no Bem do Amigo Constante, as pessoas deveriam sempre estar ali alerta. Eu vou dar o nosso site, que é interessante as pessoas conhecerem, né? www.ibc.gov.br E nós estamos aqui prontos para esclarecimentos, para pessoas que queiram realmente conversar. É um trabalho incrível. É, o trabalho. Nós temos vários tipos de atendimento, vários tipos de... Inclusive, mostrando o caminho da escola para as pessoas. Sem dúvida. Você conhece uma criança que perdeu a visão, ou está perdendo, ou é baixa visão, não precisa ser cego total. Nós atendemos a esse público também. Então, que mostre o caminho da escola, que mostre o caminho do IBC, que nós ficaremos muito satisfeitos. Muito obrigada, Maria da Glória, por separar aí seu tempo. E, claro, esclarecer nossos ouvintes. Uma excelente semana e bom trabalho para vocês aí no Bem do Amigo Constante. E, claro, é uma excelente semana.